Então, a vitamina, a riboflavina, que é a vitamina B2, não é a B12, B2, tá? Ela está muito ligada a pacientes com cefaleia, tá? Quando o paciente tem chaqueca, cefaleia, ela está em deficiência. E ela tem atividade nas mitocôndrias e até na homocisteína, tá? A gente sempre fala da B12, B9, a pibidoxal 5-fosfato, que é a B6, mas a B2 também entra lá na metilação. E ela está ligada também no ciclo de Krebs, a partir dela que faz o FAD. Nós temos o NAD e o FAD lá no ciclo de Krebs. São duas moléculas que dão energia, tá? Para fazer o ATP, depende delas. E o FAD depende da B2, tá? Então, esses são os cofatores. A gente chama isso de cofatores, que sem esses cofatores não há essas reações químicas, tá? Por isso que a gente fala tanto do magnésio, que ele, sem magnésio, não tem reação química no corpo, porque praticamente todas precisam do magnésio. Outros suplementos que são super importantes é o magnésio, eu acabei de falar, o magnésio com enzima Q10 e a vitamina D, tá? A vitamina D sempre é com enzima Q10, aí por quê? Porque ela age muito nas mitocôndrias. O que eu falei? Causa de cefaleias, enxaquecas, tem a ver com problemas mitocondriais também. E os canabidioides, né? O CBD, o canabidiol, tá sendo muito usado. O nervo trigeminal tem receptor de CB1. Então, ele tem receptor para canabidioide, canabidiol, CBD, né? Ele faz com que o nervo trigeminal diminua a liberação do gene ligado ao peptídeo relacionado à calcitonina, que é esse que dá enxaqueca, tá? Então, tá sendo muito usado o canabidiol também para dor de cabeça, Parkinson e uma série de outras coisas. Tem óleos essenciais, né? Muitos, o pessoal do protocolo conhece, né? A gente indica lá óleos essenciais. Os óleos essenciais melhoram a atividade serotoninérgica da serotonina, que não é aquela boazinha, é a ruim, né? A liberada por plaquetas. E diminui a agregação plaquetária, tá? E também diminui o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, controlando a atividade vasodilatadora e inflamatória. Os terpenoides dos óleos essenciais atuam no sistema canabidoide. Então, eu tenho alguns exemplos aqui de óleos essenciais. Os cítricos, tá? Os óleos essenciais cítricos têm o quê? Limoneno. Eu sempre falo que o limão tem limoneno, né? Que ajuda bastante na digestão. E esses óleos cítricos, toranja, orange, o lemon, esses todos têm o limoneno, que atua nas enxaquecas. Os óleos essenciais de lavanda também. A lavanda inibe a amina dos ácidos graxos e a lipase de monossilglicerol. Então, quando ela inibe essas duas enzimas, tá? A lipase, né? E a monossilglicerol, ele aumenta a fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? É a distância entre um neurônio e o outro. Tem o pré-neurônio, o pós-neurônio, esse buraco, esse espaço entre os neurônios, chama-se fenda sináptica. Então, essas enzimas aumentam, né? Na fenda sináptica, os endocannabinoides, né? Então, quando inibe essas enzimas, há aumento na fenda sináptica, entra mais endocannabinoides. E esses endocannabinoides, endocannabinoides, o que eles fazem? Melhora o humor, melhora a dor crônica, diminui a inflamação e ansiedade, e até serve no Alzheimer, tá? Ajuda no Alzheimer também. Outro óleo essencial muito bom é a canela, óleo essencial de canela, que diminui a frequência com que dá a enxaqueca, a duração, diminui a severidade, na escala analógica da dor, então, tem uma escala de dor, de 1 a 10, por exemplo, diminui essa escala, diminui a interdeucina 6, que a interdeucina 6 é inflamatória, tá? E alguns desses exemplos. Então, primeira coisa para o seu paciente, o que você vai fazer, que o paciente tem enxaqueca, é o retirar, né? Retirar tudo que inflama o seu paciente. E depois você pode entrar, né? Fazer uma revitalização, uma otimização das mitocôndrias, vamos falar de mitocôndrias amanhã, entrar com óleos essenciais, né? Melhorar o peso do seu paciente, né? Melhorando a alimentação, já vai desinformar, já vai perder peso. E tirar tudo que é alergênico, né? Diminuindo a estamina, né? E pode entrar com os canaminoides também. Certo? Então, às vezes, a pessoa aí está há anos com dor de cabeça, né? Mas não passou no profissional certo ainda. E fazer a desparasitação, né? Então, tudo isso ajuda. Como a Adriane, né? Já tirou o glúten, os lácteos, e já melhorou da dor de cabeça. Nossa, olha só. O esposo lá, aqui, de alguém, que está escrito Márcio, não sei, tem desde os 5 anos de idade. Então, as crianças, gente, como eu falo, as crianças chegam a ficar mais inflamadas aí que os adultos, né? Má alimentação, hábitos errados, não dormem à noite, vão dormir tarde, quebram o ciclo circadiano, né? A Devanice come doce, dá enxaqueca. Então, porque, né? Tem gente que é na hora, né? Põe uma colherinha de açúcar no café, já dá enxaqueca, para ver quão nocivo é. Ah, fala sobre depressão, põe uma colherinha. Não hoje, né? Vamos falar. Mas tem live aí, tem live já falando disso. Depois do... Teve o filho, teve dores e dente, né? O dente está relacionado também, né? Então, tem alimentos que não... Café, quem é mal metabolizador da cafeína, também pode ativar, desencadear uma dor de cabeça. Tem gente que não pode, assim, por nada, nada de... Come um pão de queijo, já dá a dor de cabeça. Então, tem esses alimentos também que desencadeiam, né? A Melina está falando do Rio Grande do Sul. Arlete melhorou com o cardo mariano. Por quê? Porque o seu fígado está inflamado, né? E a Silmarina, que é o cardo mariano, já cuidou aí do seu fígado. Por isso que você melhorou. Eu sinto muito a dor de cabeça quando estou menstruada. Além da dor que me dá no pescoço, se enjoo, é, tem gente que... Eu tinha também, viu? Passava bem mal com a menstruação. Pode dar torcicolo? Não, torcicolo é quando, né? Tem o problema do nervo. Agora, pode ser o contrário. Você tem um torcicolo e... veio a dor de cabeça. Então, aí a Francisca foi no médico, o médico já passou tupiramato e flumarizina. Então, você profissional da saúde que não quer ser igual a esse médico, passando remédios aí para a Francisca, ele não sabe tratar a dor de cabeça, não sabe onde veio. Eu tinha uma amiga, ela foi até no neuro, de tanta dor de cabeça que ela tinha. Foi no neuro. mas eu aqui falando para ela, você já tenta tirar o glúten, fica 15 dias pelo menos. Não quis saber. Foi no neuro, foi no sei aonde, um e outro, um e outro lá e não resolveu a nada. Mas o glúten ela não tirou, né? Isso, ela não se recusou a tirar. Então, meu bem, vai lá, né? Em tudo que é médico, vai ficar tomando remédio, né? Aí depois você vai ver o que é bom, né? Com tanto remédio. A dor no trigêmeo que não passa com nada. Qual a melhor indicação? É o canamidiol, né? Tá sendo muito usado. Gente, tem casos na literatura que a pessoa pôs até álcool, tá? Tem estipação aqui do gânglio, do trigeminal. Nossa, tem umas coisas na literatura assustadoras. Porque a dor do trigêmeo, né? Que chama nevralgia, é excruciante, né? É muito. Mas agora a gente tem o canamidiol, tem os óleos essenciais. É, a desidratação causa, sim. Por isso que quando bebe, né? A pessoa começa a ir ao banheiro, né? Cerveja, por exemplo. E aí, o que que acontece? Começa, né? Se desidratar. Por isso que pelo menos você vai beber, pelo menos você tem que tomar água. Vai hidratando. E magnésio, viu? Toma magnésio. Aí você melhora a ressaca também. Toma junto com a bebida o magnésio. O ideal seria não beber, né? Mas se for beber, já toma magnésio. Ah, é uma dica aí. Dica que vale um milhão de dólares. Então, mas é isso mesmo, né? A aldosterona tem a ver também, porque a aldosterona, a função dela, ela é, ela dá uma vasopressão pra não se desidratar. Mas aí, o que que acontece? Começa é o banheiro direto, e aí ela não consegue regular mais essa desidratação, né? Até aumenta a aldosterona. aldosterona. Mas não consegue mais desidratar. Então, vai saindo todo o líquido, né? Do corpo, e realmente dá dor de cabeça, sim. Como usar os óleos essenciais? A maioria, você pode pingar uma gota na mão, espregar, e cheirar cinco vezes profundamente. Alguns não podem, como óleo de orégano, porque queima. Esse você tem que tomar. Não tomar na boca, senão vai queimar a sua boca. Põe numa cápsula vazia, e aí, né? Você pode engolir. E, é... Mas a maioria dá pra, dá pra pingar na mão, de lavanda, pode pôr no difusor, por exemplo, também. Parei de tomar anticoncepcional, estou evitando glúten, e o leite e derivados, minha enxaqueca praticamente desapareceu. Aí, ó, anticoncepcional é outro veneno, né? Que, infelizmente, muita mulher ainda toma isso. Ah, tá vendo? Filho da Meire Lani, não pode comer amendoim. Amendoim, além de estar cheio de fungo, ele tem os Daltons, a molécula do amendoim, é um dos alimentos mais energênicos que tem amendoim, milho, tá? a molécula do amendoim, para a molécula do amendoim,